Lassane Plásticos é pioneira há 20 anos no Brasil fabricando todo o material de encadenação e plastificação. Então são produtos de tudo que a gente precisa, bem acabado, com boa apresentação. Toda empresa que precisar de algum tipo de encadenação, uma apresentação, uma pasta, um sistema de identificação através de plastificação. Não precisa mais ir para a copiadora fazer uma pastinha ou 30 ou mil. Você simplesmente compra a máquina. O preço é super justo, são máquinas extremamente eficientes. Olha, eu tenho certeza que você vai gostar, principalmente se você usa demais. Essa aqui é uma perfuradora... Para garras, é um sistema de garras, compacto, ela perfura e automaticamente na parte de cima você já faz o sistema de encadenação. Bastante simples e rápido, né? Para quem quer uma coisa... Olha, super rapidinho. 430 reais essa aqui. Essa é a perfuradora, certo? Ela vai perfurar... Ela perfura até 20 folhas por vez para sistema de espiral, né? Olha que prático. Ela perfura até 20 folhas por vez, meu caso. Essa sai 370 reais. 370 reais. Que beleza, dá para fazer tudo rapidinho. Nós temos a colocadora... Aí vai colocar o espiral, que você pode colocar manual. Tira como coloca o espiral manualmente. Olha, que rápido. Aqueles que não querem colocar manualmente poderão colocar ela de maneira elétrica. Tá vendo? Aí é uma maravilha. Essa aqui sai 410 reais, você que precisa de muito. A plastificadora, que é essencial. Sistema de plastificação, de identificação da empresa. A empresa quer fazer um crachá para o funcionário. Agora ela não vai precisar mais ir em uma copiadora. Ela vai fazer o próprio crachá com a sua própria máquina. Ou plastificar qualquer coisa, né? Essa é 4... Não, 380 reais essa. Aí, essa é a guilhotina. A guilhotina, onde a pessoa vai fazer... Então, já... O corte perfeito, que sai 110 reais a guilhotina. E aí, a canteadeira, que é muito bonitinha, olha. Ela faz os cantos arredondados no sistema de plastificação. Essa sai 45 reais. 45 reais. Beleza, hein? Facilita muito. Olha, a Laçana em Plásticos fabrica também esse tipo de pastas, esse tipo de material aqui para convites de formaturas, porta-CDs, que você pode adquirir aqui também. E para você que trabalha a nível industrial, por exemplo, uma fábrica de cadernos, essa aqui é a Perfura Maxi, que perfura até quantas folhas? Perfura até 18 mil folhas por hora. 18 mil folhas por hora ela vai poder perfurar. Para sistema de espiral e garra plástica. 4.500 reais essa. E essa aqui é para um porte menor. Até 10 mil folhas por hora para sistema de espiral. E sai 1.600 reais. Bom, Edson, adorei todos os produtos, todas as máquinas, tenho certeza que você gostou também. Como é que a gente paga isso? Você facilita em 3 vezes, testa aqui? Nós fazemos todas as máquinas em 28 dias, direto. Nós fazemos também em 3 vezes, condição especial, ou então nós damos um desconto à vista. À vista, tá. Entrega em uma semana. Entrega em uma semana. No caso dos vendedores, eles estarão em prontidão para dar qualquer tipo de informação. Fazer uma visita para você, te passar tudo, tá? Na compra de qualquer equipamento, você vai ganhar esse risco e rabisco, que é uma cortesia da Lassana em Plásticos. Fica na Avenida Lacerda Franco, 1821, na Vila Mariana. O telefone é 549-8511. De segunda a sexta, das 8h às 18h. Eu tenho certeza que o produto final é extremamente importante. E a apresentação, gente, não tem outra. Tem que ser a melhor. Ligue para nós. Vai ser. Ligue para nós. Ligue para nós. Ligue para nós. Ligue para nós.